Olá, tudo bem, ouvinte, agora, espectador, né? Estamos aqui inaugurando o nosso canal do Cinemas Morra, falando sobre algum assunto interessante, curioso. Vamos fazer também comentários de curtas, né, se tudo der certo. E hoje a gente começou aqui com um assunto interessante, vamos falar um pouco sobre as fotos pós-mortem, né, e tal, e o luto em si, né, como é que funcionava. E eu trouxe pra essa conversa aqui o nosso amigo Douglas Frick, que é historiador, que é lá do PodTrash. Tudo bem, Douglas? Tudo! Carpe-mortem! Aproveite a morte, porque ela chegará para todo mundo! Sim, querido! Também com o nosso colaborador aqui, o Marcos Noriega. E aí, Marcos? Opa, tudo bem? Nessas fotos o fotógrafo não falava, sorria, né? Pois é! E aqui é a sua host, Angélica Hellish, e eu lhes digo apenas, Memento Mori! Sim! Sensacional! Então, eu gostaria de dar uma pequena introdução para a nossa conversa aqui, né, falando sobre o surgimento, né, dessa característica aí das fotos pós-mortem, né, que se iniciou no século XIX, né, e isso juntamente com o nascimento do daguerreótipo, né, e da fotografia em si, né? Hoje em dia é uma coisa que causa uma estranheza absurda, né? A gente estava até conversando um pouco em off aqui, o quanto é higienizador, né, esse processo do pós-morte, né, que você perde um ente querido e você só vai ver esse ente querido ou no velório, ou então, seja lá qual for o desejo, né, do falecido, se pôde desejar, né, e tal, o que seria feito do seu corpo, né, depois do falecimento, mas é uma coisa que, para o pessoal de hoje em dia, aqui do século XXI, caiu totalmente em desuso, né, Douglas? Sim! É aquilo, né, pela primeira vez você tem, com o daguerreótipo, o registro de forma permanente, né, de uma imagem, assim, era uma forma do morto estar presente ainda na família, naquela casa, né, a memória do morto ficava viva, né, é uma espécie, vamos dizer, de captaessência, a mesma alma da pessoa e deixar registrado ali para sempre, né, o pessoal, na época, quando foi inventado da guerreótipo, ficava impressionado com o realismo, né, por que aquilo? É foto, é pintura de morte, já tinha antes, né, já tinha as pinturas de morte, né, mas aí você vai ter o quê? A foto mesmo, produzida, preparada, justamente para deixar registrado um pouco daquele morto, né, daquela pessoa que estava ali, a memória ficava viva na casa dessas pessoas, né? Eu acho que é também uma coisa engraçada da gente, um detalhe, que a fotografia ainda era cara, né, ela já estava mais acessível do que uma pintura, então, às vezes, o cara não tinha foto vivo, né? Isso. A última chance de você ter um registro da pessoa, né, da fisionomia dela, era nessa foto pós-morte, e, às vezes, também, o cara morria longe de casa, a família não tinha como pagar a viagem para ir onde a pessoa estava, então fazia uma fotografia pós-morte para se entregue para a família, para ela ter uma última despedida, porque não podia comparecer ao velório, né? Sim, e o interessante, né, a gente está falando da pintura, era um negócio caríssimo, né, geralmente você tem o quê em pintura, né? Quando a gente vê em livro de história, quem é que está retratado em pintura? São os reis, né, os governantes, a alta nobreza, né? O Daguerreótipo, ele permitiu que a classe média pudesse ter uma... uma espécie de registro do seu ente querido também, né? E o efeito, cá entre nós, é muito mais interessante e melhor mesmo, e mais realista na pintura do que no Daguerreótipo, do que na própria pintura, né? Os ricos mesmo acabaram preferindo os Daguerreótipos também, né? É verdade. Não, e até falando, porque tem muitas imagens, acho que em sua maioria, são de crianças, né? Até porque a taxa de mortalidade infantil era muito grande, né, e tal, nessa época, né? Então a maior parte, uma grande parte, se você for ver, tem muitos pós-mortem adultos, né? Mas em boa parte são crianças, né, e tal. E a inventividade foi crescendo conforme o processo das fotos pós-mortem foram, né, se intensificando, né? Inclusive chegaram nas partes mais pobres, né? Que o pessoal conseguia juntar uma grana e tal, e tirar a foto do seu ente querido, né? Que normalmente era com familiares, tem fotos de gêmeos, né? Isso que é uma coisa curiosa, que o gêmeo vivo ao lado do gêmeo morto, né? Tem várias fotos assim. Os fotógrafos da época diziam que não tinha a foto melhor para ser tirada, que o modelo ficava o tempo que você quisesse na pose, não reclamava de cãibra, nem de... Humor negro. Não piscava, né? Não piscava, era uma beleza, viu? Tem uma foto famosa aí, que vocês devem ter acessado aí, que eu enviei, que tem um fotógrafo registrando, né? Ele tirando a foto de um cadáver, né? Sentado e tal, né? Quer dizer que é uma coisa assim que parece uma coisa mórbida. Nossa, vocês estão falando de algo mórbido e tal. Mas, na verdade, é uma coisa interessante, porque a maneira como essas pessoas lidavam com o luto, né? É uma não aceitação, né? Na verdade, também, a perda do seu ente querido. Ou vocês acham que é só uma recordação, uma lembrança e tal? Ou dificulta mais ainda o processo de você sarar do luto? Vamos colocar assim. Eu tenho uma certa visão sobre isso. Posso, pode... É claro, sim. É, o que acontece, né? No mundo ocidental, a perda do ente querido é uma coisa terrível, né? Você trata com tristeza, com... Você quer até passar rápido, né? Hoje em dia, por exemplo, o velório é rapidíssimo, né? Você vê... Você quase não quer ver o corpo, né? Você quer que passe tudo o mais rápido possível. Você quer esquecer. Você quer manter as lembranças felizes, né? Com a pessoa, né? Que viveu contigo, né? Tua família. Mas sempre a tristeza associada à morte, né? Sim. E o que que acontece, né? No mundo de hoje, você tem essa busca pela felicidade, pela juventude, né? Você, claro, consumindo, né? A sociedade de consumo. Você tem essa busca pela felicidade, tendo as coisas, possuindo as coisas. Século XIX, a gente está lembrando aí, é o iniciozinho daquele modelo industrial, né? Onde você estava falando da mortalidade infantil. Sim, as pessoas morriam. A cidade era insalubre. Você tinha uma mortalidade gigantesca. Porque as condições de vida numa sociedade urbana, no meados do século XIX, eram as piores condições possíveis. Então, você, de certa forma, entrando nessa questão da posse como garantia de felicidade, né? Você ter a posse, você ter uma espécie de retrato, uma memória pendurada na sala da tua casa, era uma forma de você ser, de ter uma lembrança, de ter, de certa forma, um consolo, né? Pelo fato de que a pessoa que você gostava se foi, né? Então, a posse garante a felicidade, vamos dizer. Entendi. É tipo assim, eles lidavam de uma maneira diferente com o luto também, né? Eles não tinham o receio que a gente tem hoje em dia, né? Que é uma coisa que é até chocante, né? Você imaginar, ah, vou ver a foto do velório, vai do meu pai, do meu irmão, que seja, a minha mãe. É uma coisa estranha, né? Isso é estranho. Hoje em dia, assim, as fotos pós-mortem que circulam mais são de celebridades, né? Vamos colocar assim, presidentes, né? E tal, né? De pessoas, figuras públicas, né? Exato, exato. Ainda existem, só que é mais um registro jornalístico, né? Tem até algumas que são muito felizes, né? A do Saddam Hussein e do Kadhafi são duas que eu achei maravilhosas. Eu tava doido pra ver a foto pós-mortem deles, né? Meu Deus, o Marcos veio pra fazer o Mordogas, desculpa. Não, mas é por aí mesmo, né? É o sensacionalismo da morte, né? Eu quero ver a tua armada de Nejade ainda. Não descanse enquanto eu não ver a foto pós-mortem dele, vem. Isso será rápido. Acho que em 2014, antes de 2014, já teremos, infelizmente. Tô falando sério. Pois é. Não, e eu queria trazer aqui a conversa, já que nós estamos passando as imagens, né? Pra o pessoal poder ver, que são fases, né? Se vocês acessaram as fotos aí, vocês viram que tem fotos de muitas maneiras diferentes, inclusive algumas que foram posadas assim, como se fosse uma peça teatral, vai um registro teatral quase, né? Chega nesse sentido, né? E vocês viram, vocês deram uma olhada aqui, tem muitas fotos que o pessoal tá inclusive de pé, né? Tem um suporte e tal, né? E o pessoal de pé, né? Gente muito curiosa, né? Muito curiosa, né? A inventividade foi aumentando. Foi uma indústria, na época, muito lucrativa, né? Imagina, pela primeira vez você pode ter o registro, né? Do doente querido, né? Da guerreótipo. E aí, essa indústria foi, principalmente nos Estados Unidos, teve muito sucesso, né? E era uma forma, justamente aquilo, mais acessível da população, né? Da classe média, ter direito também a esse registro dos seus entes queridos, né? Isso fez muito sucesso na época, no século XIX, né? E aquilo que o Marcos tava falando, era uma das possibilidades de você ter... Se o parente tava distante, se a pessoa falecida tava distante, Você tinha como aproximar, né? Essas pessoas, o sistema de acesso a isso foi possibilitado também pelo da guerreótipo, né? Exatamente, querido, exatamente. Marcos, você tem alguma consideração? Fora a trollagem e tal, assim, você tem alguma consideração? Queria falar algo, querido? Registra aí. Não, eu acho interessante que as fotos, além de ela ter um registro da pessoa morta, né? E tal, essa coisa dela tá maquiada, vestida como ela, quando estava viva, E normalmente tá cercada dos familiares, É como se eu tentasse criar um registro da dinâmica familiar, né? Em que essa pessoa tava inserida quando vive, que eu não pude registrar antes, né? Eu perdi a chance desse registro de fotografar meus filhos todos juntos em algum momento, E eu tento recriar esse momento que não existe mais, E pra poder congelá-lo no tempo, né? E tal, uma coisa muito curiosa isso, né? É a vontade mesmo de eu tentar congelar o tempo pra que ele não passe, E eu não tenha que aceitar essa perda, essa tragédia que aconteceu, né? E relembrar também, bem, essa coisa, quando a família tava toda junta, né? Relembrar que a pessoa tinha dois filhos, agora só tem um, Relembrar quando tava toda a família reunida, né? E tudo. As mais tristes, talvez, sejam realmente as fotos do parente que tá distante, Porque ele tá sozinho na foto, né? Mas, por exemplo, quando é um cara que, vamos dizer, era um bombeiro, Era um policial, era um carpinteiro, A pessoa, muitas vezes, é mostrada com as roupas e os instrumentos da sua profissão, né? Como se ela ainda estivesse em atividade, né? Isso. Tem foto de soldado, né? Tem o registro de soldados, né? É interessante, né? Alguns registros de soldados aí, Que eu achei muito curiosos, assim, né? Você sabe me dizer se, por exemplo, tem alguma foto que chegou a ser mais fantasiosa? Por exemplo, o cara não era, vamos dizer, soldado, Mas ele tinha vontade de ser soldado. Alguém pegou, vestiu o cara de soldado e fez uma fotografia pós-mortem? É. As ambições em vida, né? Da pessoa, né? Interessante. Aí você pode recriar um universo até imaginário, né? Interessante isso, né? Sim. Ele não atingiu o que ele queria em vida, E aí você transfere para o pós-mortem os desejos do falecido, né? Eu acho que é interessante a gente também falar dessa coisa da maquiagem. Às vezes as pessoas estavam de olhos fechados, Mas com os olhos pintados nas pálpebras. Isso. São as fotos mais até impressionantes, né? Porque para dar uma certa naturalidade, Eles pintavam as pálpebras, né? E também em alguns casos, né? Porque tinha uns grampos que eles colocavam para a pessoa aparecer sorrindo também, né? Tem até uma foto famosa aí, A pessoa com os grampos, né? Eles colocando, né? É tenebroso e tal, né? Mas é interessante também, né? Como conteúdo humano e como uma fase histórica do comportamento humano, né? Sim, com certeza. Porque é aquilo, né? Você tem, sim, preservação da memória do morto desde o Egito Antigo, né? Você mumificava acreditando que após o julgamento dos deuses, né? Você ia voltar, retornar lá do mundo dos mortos e precisava do seu corpo, né? Por isso que ele era mumificado, né? Então, essa questão da morte e da vida, né? Isso está muito presente nas sociedades há muito tempo, Desde que o homem é homem, né? E, claro, só que você... A preservação era literal, né? Você precisava preservar o corpo, o próprio cadáver. Você mumificava o cadáver. Nesse momento, com o surgimento da Guerra Riótica, Você está preservando a imagem, né? De certa forma, a experiência do luto, como você está dizendo, né, Angélica? A experiência de deixar registrado para a posteridade, para a intimidade da família também. Mas, claro, para a posteridade, você tem como deixar registrado aquele momento, né? De perda e captar, de certa forma, a essência, os desejos, a alma, né? Do morto. Você deixava ali na sua sala, né? Até hoje, assim, de certa forma, você deixa, né? Foto de um ente querido que já não se encontra mais, um avô falecido, né? Você deixa. As pessoas gostam de ter as fotos dos familiares em vida, né? Em vida, as pessoas têm e tal, mas familiares mortos, assim, é... Pelo menos aqui no nosso país, eu não vou nem falar América Latina toda, porque parece que alguns países ainda mantêm esse registro, entendeu? Alguns países realmente mantêm, assim, depende muito. Inclusive, se a gente for citar, já que a gente trata muito de cinema, a gente conversou um pouco em off, inclusive, sobre isso, é... aquele filme Os Outros, né? Do... Sim. Aquele filme muito legal, Os Outros, né, Marcos? Vocês lembram aquela parte lá do álbum, né? Dos pós-mortem, né? Que ela pergunta, assim, a personagem da Nicole Kidman, o que acontece com eles, né? Porque fotos de todo mundo dormindo, né? Exato. E é fundamental para a trama, né? Fundamental, sim. É, sim. E é um aspecto gótico mesmo, um aspecto do fascínio da morte como elemento gerando terror, né? Gerando horror, né? A morte vista de forma... Para gerar medo, né? Mas eu acho que essas fotografias pós-mortem, elas também são um exemplo do fascínio de outra coisa, né? Do fascínio do poder dessa coisa da imagem, né? A partir do momento que você teve a difusão da fotografia, da capacidade de você registrar momentos para sempre, né? E você registrar a imagem das pessoas, e você até construir uma cena, e isso se sobrepor até a sua capacidade de lembrar, né? Então, a fotografia, ela substitui um pouco a memória, né? Sim. É a questão da sociedade burguesa que está nascendo ali, né? A burguesia agora, ela tem as fotos. Ela pode pagar por esse serviço, né? Da pessoa que ia lá maquiar os mortos, que ia vestir os mortos, né? Que ia colocar os grampos, etc. Ia trabalhar o cadáver para poder fazer uma foto, né? E a sociedade burguesa agora, ela possui, né? Ela, inclusive, pode possuir uma lembrança. É por meio de dinheiro, né? E tal. Você pode possuir aquela foto e aquela lembrança, né? Que está registrada ali, né? Parece que essa coisa dos casais que vivem brigando, mas tem um monte de foto abraçadinho, sorrindo, né? Exato. É, enfim. É verdade. É a questão até, assim, só lembrar um outro filme interessante. Na verdade, é um curta, né? Do Jan Svankmacher, né? Ele mostra aquela... Hoje em dia, para a gente, é algo super macabro, né? Mas aquelas criptas, aqueles conventos construídos com ossos, né? Olha o curta do Svankmacher que eu não assisti. O Ossoário. O Ossoário. É fantástico. Da República Tcheca, né? Mas você tem esses mosteiros, essas capelas com crânios expostos, né? Com pilares de ossos, né? É macabro para a gente, mas é aquilo. É o aspecto religioso do desapego, ó. Saiba que tem uns mortos aqui que você vai morrer também, né? É a questão da... Lembrando, tu morre, hein? Exatamente. Lembre-se que tu morrerás, exatamente, né? Era a saudação, inclusive, antítese do Carpe Diem, né? E aí, é macabro para a gente, mas, de certa forma, é a questão do desapego. Que isso não está em voga hoje em dia na nossa sociedade, né? E começou nessa época. Você agora tem o poder sobre a memória dos mortos. Você pode ter na sua sala, né? Na sua intimidade, um registro daquelas pessoas que não estão mais conosco, né? É a posse como garantia, sei lá, de felicidade ou de identidade da pessoa, né? Hoje em dia, você, possuindo coisas, né? Ou tendo coisas, ou fazendo mil plásticas para ficar mais jovem, você, teoricamente, engana a morte. Por quê? Porque você é feliz, porque você tem dinheiro, porque você tem acesso a coisas que os pobres não têm, né? E por aí vai, né? Sim, exatamente, né? E como a gente não pode fazer um vídeo muito longo aqui, né? Eu queria mencionar, né? Porque quem acessa a internet aí vê imagens interessantes. Inclusive, eu cheguei nesse assunto, nesse tópico, através de um perfil muito interessante que eu recomendo, um perfil do Facebook chamado Imagens Históricas, né? Que tinha uma foto curiosa de uma senhora sentada e uma mocinha de pé, né? E a gente lê a descrição e a explicação e a foto da mocinha que é a falecida, né? Na foto, né? E acabou gerando essa curiosidade aí que a gente acabou trazendo esse assunto. Mas como tudo vira pop, né? A gente pode ver que o bizarro, né? O que é mau gosto para alguns e para outros não, talvez. Até colares, né? De fotos pós-mortem tem, né? Por aí, né? Os góticos usam os colares e tal. É uma coisa estranha, né? De se utilizar, mas é bom. Cada um, cada um. E tem uma foto famosa também que vocês devem ter visto, que é a do motoqueiro, né? Que é um motoqueiro chamado Davi Morales. Um cara de 22 anos que ele faleceu e tal. E a família, não sei se é a pedido dele, mas ele tinha ganhado recentemente uma moto bonita, uma Honda, uma CBR linda, linda. E no velório dele ele foi colocado em cima da moto. Sabe? A foto circulou na internet. Eu lembro que na época o pessoal ficou, nossa, interessado. Porque a aparência, assim, muito realista, né? De como se fosse muito bem tratado, né? O corpo, né? E parece que ele está andando de moto, né? Interessante isso daí. É a associação da posse, né? A moto dele é que deixava, de repente, ele feliz, né? A felicidade com a posse de bens materiais. E você leva isso para o além-morte, né? Talvez, né? Isso não é novo, né? Não é novidade, né? As sociedades antigas também tinham isso, né? Os próprios egípcios, né? O faraó. Levava todo mundo, a galera toda. Exatamente. Eu lembro daquele filme lá, o Dela Morte e Dela More, que o mototeiro morre e ele é enterrado, ele e a moto, e depois ele volta zumbi pilotando a moto, né? Nossa, que incrível. Hoje em dia, né? A gente não... Não sei, as funerárias prestam esse serviço? Porque eu ia querer alguma coisa bem interessante também, um telão, assim, com os filmes que eu gosto, passando no fundo. É assim, é um outro aspecto que a gente até pode mencionar, do aspecto, assim, a morte não está necessariamente, não deve necessariamente estar associada à tristeza, né? Exatamente, sim, sim. O Dia dos Mortos é comemorado no México, né? As crianças ganham bombom, ganham doce, né? Você desenterra... Algumas tribos do México, eles desenterram os mortos, exumam os mortos para poder participar da festa também. Olha só. É outra dinâmica com a morte, né? Você não precisa ter a tristeza. Nos países da África, você tem aqueles caixões com forma de caranguejo, de lagosta, de Cadillac, né? Isso, sim, os caixões temáticos, né? Eu acho que a maneira como o pessoal encara a morte, dependendo do país, no caso aqui como a gente está falando da época, né? Porque já é uma outra época e tal, é muito interessante, né? De ser analisada, né? De ser discutida. Tem um lado até cômico desses caixões temáticos, que é assim, pô, cômico e sério ao mesmo tempo. O cara que, por exemplo, morre abatido a tiros, aí o cara é enterrado num caixão com formato de revólver. Tem isso mesmo, né? Tem, tem sim. Aí o cara, vamos dizer, o cara escorrega numa casca de banana, bate a cabeça, vai ser enterrado num caixão em formato de banana. É, por aí. Isso leva aos absurdos que beiram humor, né? Sim. E cada possibilidade de morte bizarra, se o cara for enterrado com um caixão temático, né? É, dependendo da morte, o enterro do cara vai virar uma verdadeira comédia, né? Bom. É, pois é. Mas então, vamos aqui fechando aqui o assunto aqui, pedindo breves considerações finais aqui. Gostariam de falar algo assim no final, assim, ou a gente só fecha e acabou? O que vocês acham? A gente dá alguma consideração? Ou não? Ou não tem nada a ver? É, você não vive pra sempre, né? Mas de morrer, todo mundo vai, né? Com toda certeza, com toda certeza, né? Então é isso. Marcos, você, fale algo aí. Eu não sei se alguém quiser fazer uma fotografia pós-morta em minha, né? Caraca, Marcos, que porra é essa? É? Eu dou minha permissão, só que vejam lá a temática que vocês vão usar na fotografia, né? Não vamos fazer uma montagem, um abraçando o Maluf, né? Por nada diferente, por favor. Pode fazer uma festa gay, uma festa ploque depois? Acho que coisa horrível. É, eu acho que vocês vão apontar comigo depois, viu? Que eu tiver ido, viu? Que quem tiver vivo aí, coordenando meu velório, minhas coisas assim. Por isso que, na dúvida, é melhor você optar pela cremação, sabe? Porque aí não tem essa recepada de te fotografarem, né? Sei lá, vestido de qualquer, de integralista, né? Te fotografarem com a camiseta do PSDB. Não. Aí não dá, né? Aí você é amaldiçoado por toda a eternidade, né? Isso aí dá mais medo do que o pavor, cara. Mais medo e pavor do que a morte em si, cara. É, pô. Exato. Com toda certeza. É isso. Então esse foi o nosso videozinho aqui, nosso primeiro vídeo aqui. Que a gente tá... Vamos tentar fazer uma vez por mês um vídeo pra vocês, comentando alguma coisa, ou comentando um curta, ou falando de algum assunto interessante. É a nossa estreia aqui no nosso canal, né? Do YouTube. Acesse, favorite aí o canal, né? Assine o canal pra receber as novidades e também divulgue pros amigos, né? Isso. São sempre temas, assim, bem alegres, bem pra cima, viu? Que nem esse. Não, a gente vai falar de coisas interessantes também. Qual é o seu último desejo? Diga suas últimas palavras, Angélica. Pois é. Para encerrar esse vídeo. Minhas últimas palavras, assim, o que eu penso pra mim? O Marco sabe o que eu quero. Eu quero ser cremada, já falei, eu quero ser enterrada aos pés da minha árvore, da minha cerejeira, né? E tal. Já expliquei, já. Eu quero que o Marco Feliciano viva o resto da vida dele na África. Ah, é isso, então. Então, eu participei aqui com o Douglas Frick, que é lá do PodTrash. Douglas, pra quem não conhece, a gente tá em outra espécie de mídia, dessa vez não em um podcast, né? Estamos aqui no YouTube. Apresenta o PodTrash aí, pra quem não conhece. Falamos de filmes trash, filmes esquecidos, filmes galhofa, mas falamos com bom humor, né? E lembramos o contexto que aquele filme é produzido, né? Tem muita morte também, tá? A gente fala de filmes onde geralmente muitas pessoas morrem, das formas mais escabrosas possíveis. É isso aí. É o podcast de cinema mais legal do Brasil, mas eu sou suspeito pra falar. Ah, não diga isso, não diga isso. É só acessar lá o td1p.com, né Douglas? Ah, sim, é td1p.com, né? E tenham medo, tenham muito medo. Olha, acesse o blog do Exumador, que é legal pra caramba, viu? Tá meio parado assim. Vou voltar, eu voltarei. É isso aí. Ele ressuscitará. Beleza, então. E você, Marcos, quer deixar uma mensagem aí no final do videozinho? Bom, a mensagem é que vocês acessem o cinemasmorra.com.br, escutem os podcasts, leiam as resenhas, aguentem a gente, né, um pouco, e prestigiem essa nova iniciativa aí do canal, né, de vídeos, sempre com assuntos muito alegres, muito pra cima, muito... Sim, e acompanhem tanto na vida quanto na morte. E em breve nós teremos vídeos também com atores fazendo o papel da gente, né? Isso é muito legal. Beleza, é que é a Angélica Regis se despedindo aqui no nosso primeiro videozinho, e eu digo só uma coisa pra você, meu caro espectador, não olhe para trás agora. É isso, até o próximo vídeo. Sim. Transcrição e Legendas Pedro Negri